Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem com o empê de encoste E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem com o empê de encoste E enche-me de novo Espírito Espírito Que desce como fogo Vem com o empê de encoste E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem com o empê de encoste E enche-me de novo Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem com o empê de encoste E enche-me de novo Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem com o empê de encoste Espírito, Espírito E enche-me de novo E para a voz do tenor Neste caso temos aqui a Carol Que ela é mezzo No caso ela vai fazer agora a voz do tenor Para você que na tua igreja Às vezes não tem alguém Que possa fazer a voz do tenor Porque só tem meninas Então dá para fazer também a voz do tenor Se conseguir, estiver dentro da tua região Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Então gente, eu vou deixar agora o Instagram de cada um Você que eu gostaria de seguir, o Ministério de cada um O que nós estamos aqui? Ministério Carolina Oliveira Eu, Taiane Guiar Daiane Oliveira Da-Y-E-N-N-E-Oliveira Paulinho E o meu é Iodicavilha com Y. Então, gente, deixa o teu like para nós, é muito importante. Nos ajuda compartilhando com os demais pessoal da tua igreja, de outros ministérios, ok? E se inscreve e ativa as notificações para estar recebendo toda semana. Lembrando que toda semana temos novos vídeos. Ah, e falamos também do vocato em espanhol, que nós acabamos de fazer e esperamos gravar mais também. Tem aqui a galerinha também que cantou já. Então, se inscreva. Deus te abençoe. Muitos beijos para vocês. Tchau. Tchau. Tchau.